Ladies and gentlemen, começa agora o programa A Hora do Rafa A Hora do Rafa Entretenimento e muita música boa Entrevistas e pautas das melhores notícias Vem que é top Hora do Rafa A Hora do Rafa, juntinho com você A Hora do Rafa, juntinho com você A Hora do Rafa, juntinho com você Fala galera linda, ouvintes da Rádio Comunidade Eu sou a Dênia da dupla Dênia e Julie Estou aqui pra dizer pra todos vocês que eu ouço todos os dias A Hora do Rafa, com Rafa Sun, na Rádio Comunidade A Rádio do Povo Beijo da louca A Hora do Rafa, juntinho com você 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 Beijo Rafa A Hora do Rafa, juntinho com você A Hora do Rafa, juntinho com você Top e vem pra cá Programa Hora do Rafa, na Rádio Comunidade Programa Hora do Rafa, de segunda a sexta Das 13h às 16h Boa